Você está acompanhando o programa Will Nunes, eu quero agradecer, claro, o teu carinho, a tua audiência, a tua preferência de nos acompanhar. Gente, estamos chegando no final do ano, momento de compra, de festa, de confraternização, mas é também momento de preocupação de todos nós em relação à segurança. Muita gente viaja no final do ano, deixa suas casas, então é importante ter muito cuidado no fim de ano, porque tem muita gente querendo festejar, mas tem muita gente também querendo roubar, querendo furtar. E os furtos, os roubos e os assassinados aqui em Montes Claros estão crescendo. É preciso mais segurança, é preciso que a gente tenha mais consciência, porque senão, sinceramente, não vamos ter um fim de ano novamente com muita violência. Então não vamos apenas colocar a responsabilidade para a polícia, não vamos apenas botar responsabilidade na polícia militar. Vamos também, todos nós, fazer a nossa parte, ter muito cuidado. É o sair de casa, fazer compras, leva um dinheirinho, vai no cartão, não leva muito dinheiro, toma muito cuidado com a bolsa. Quando viajar, pede o vizinho para olhar a tua casa, tomar cuidado, alerta, alertar também a polícia militar, nesse sentido, você tem o número 190. Enfim, é preciso que haja uma parceria entre a segurança pública, polícia militar, polícia civil e o cidadão de bem. Porque senão, os ladrões vão tomar conta e vão tirar aquilo que a gente conseguiu com muito esforço e com muito trabalho, que é o nosso saláriozinho do final do mês e o 10 de terceiro, não é verdade? Gente, olha, eu quero falar do novo presidente da OAB. A OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, subsessão aqui de Montes Claros, tem um trabalho muito importante. A OAB sempre foi uma entidade muito forte em defesa da democracia e dos direitos dos cidadãos. Nós tivemos uma eleição agora, tem um novo presidente, a repórter Bruna Paraíso, foi lá conversar com ele. Bateu, está na tela. Com muita alegria que eu fui eleito presidente da OAB, uma honra que eu tenho representar uma classe tão seleta de profissionais competentes, críticos e temos muitos projetos. A OAB hoje funciona muito bem, mas temos que avançar em alguns aspectos. O primeiro aspecto que a gente sempre tem que buscar é a valorização do advogado. A sociedade precisa entender que o advogado é indispensável à realização da justiça, que essa norma constitucional tem que ser dotada de eficácia. Outro projeto que a gente tem, além dessa busca incessante pela valorização da advocacia, é no sentido de defender as prerrogativas dos advogados, promovendo cursos de autodefesa dessas prerrogativas, ressaltando para o advogado o que ele deve fazer no caso de não ter as suas prerrogativas observadas. É bom ressaltar que quando o legislador estabelece uma prerrogativa para o advogado, ele está, na realidade, assegurando uma garantia para o cidadão, porque o advogado não age em nome próprio, ele age para a defesa do cidadão. Atualmente, você está na vice-presidência, foi a primeira vez que você concorreu? Não, essa foi a minha terceira eleição como membro de chapa. Anteriormente, eu já havia participado como secretário adjunto, agora nessa última como vice-presidente, sendo eleito, e na antepenúltima como vice e nessa última como presidente. E como é que é feita essa eleição, a votação? A eleição, ela é pelo voto direto do advogado. Apenas os advogados votam na eleição da UAB. Eu estou muito feliz, muito honrado com essa eleição. A representatividade é grande e principalmente motivado para trabalhar muito pelo advogado e percebo que a classe está feliz com a escolha dessa nossa chapa que eu tenho a honra de presidir. Olha, a UAB sempre tem um trabalho muito importante em defesa da nossa democracia. A nossa democracia é muito jovem. Nós estamos vendo aí essas manifestações, estamos vendo essa briga política, essa crise econômica que envolve o país, está paralisando o país, está prejudicando a vida do cidadão comum. A UAB tem um trabalho muito forte em defesa da nossa democracia, em defesa da nossa liberdade. Eu acho que é preciso a gente ter muito cuidado nesse momento que vive o Brasil. O problema não é tirar o presidente, é se reunir, é se unir todas aquelas pessoas de bem que querem o melhor para o Brasil e buscar novos caminhos. E a UAB tem esse trabalho no sentido de defender a democracia. E eu acho que nesse momento a democracia está ameaçada e é importante que as entidades importantes como a UAB possa se unir com outras mais em defesa dessa luta e dessa batalha que foi tão sangrenta para muitos dos nossos jovens, de muitas personalidades que se foram, que perderam a vida em defesa desse momento que nós estamos vivendo. Essa democracia, a melhor maneira da gente viver, pelo menos, ainda não se encontrou nenhuma outra. Por isso é importante a gente defender a liberdade, defender a democracia e apoiar e desejar a boa sorte do novo presidente da UAB aqui no município de Montes Claros. Vamos ao intervalo e voltamos lá.